E aí pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Funesp em 2017? Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog no Matemadicas. Não deixe de se inscrever aqui no canal, assim toda vez que tiver vídeo novo, você vai receber uma notificação no seu smartphone, no seu tablet, no seu e-mail, de que tem vídeo novo do Matemadicas. Se você não estiver recebendo essa notificação, dá uma olhada ao lado de inscrever-se aqui no YouTube, que tem um sininho. Dá uma clicada nele, ativa, e aí você recebe essa notificação, certo? Essa questão tem uma figura, e não dá ainda pra colocar a figura na descrição do vídeo no YouTube. Então dá uma olhada também no blog que tem lá, beleza? Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver, tenta resolver, depois você vê a resolução. Então, foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Ela não é difícil, a figura às vezes assusta, mas vamos lá com calma, vendo o enunciado, que você vai ver que é bem tranquilo. Em uma biblioteca foram empilhados nove livros, todos de mesmas dimensões, com o formato de um prisma reto, conforme a figura. Então, isso aqui são nove livros empilhados, que virou essa caixinha aqui. Vamos anotar o total de livros. Continuando, porque a gente não sabe o que tem que ser feito. Sabendo-se que o volume dessa pilha, disso aqui, desse prisma reto, é de 16.200 centímetros cúbicos. É correto afirmar que a altura de um livro é. Calma, que dá um certo desespero, mas não precisa. 16.200 centímetros cúbicos é o volume disso daqui. Se você tem dúvida em algumas figuras geométricas, tem um pouco de dificuldade nisso, dá uma olhada nessa aula aqui, que tem uma base da geometria que pode te ajudar. Então, vamos resolver esse problema. Centímetros cúbicos é uma unidade de volume. Volume é uma coisa que ocupa um lugar no espaço. Mas, para resolver isso, a gente tem que saber o seguinte. Isso aqui ocupa isso aqui. Ou seja, esse prisma reto ocupa 16.200 centímetros cúbicos. Para que a gente saiba, esse h, porque é essa altura dessa pilha de livros aqui. Se a gente descobrir essa altura de pilha de livros, é só dividir pelo total, não tem à toa esse valor, e a gente vai saber cada espessura de um livro. Para a gente achar o volume dessa figura, é só multiplicar 30 vezes 20 vezes h. Então, vai ficar 30 vezes 20 vezes h. Que é isso aqui. Se a gente multiplicar tudo isso, vai ser igual ao volume total, que é 16.200. Vamos fazer isso aqui. 30 vezes 20, 600 vezes h. Igual a 16.200. Esse 600 está multiplicando, vai passar dividindo. Vai ficar 16.200 dividido por 600. Fazendo essa conta, de 16.200 dividido por 600, corta esses dois zeros, vai dar 27. 27 o quê? Centímetros. Que é a altura disso aqui. Se isso fosse um bloco rígido, sólido, seria a espessura dele, ou o comprimento, ou a altura, tanto faz. Mas você quer saber cada espessura do livro, de um livro, né? Então, vão ser nove livros. Você vai pegar esse 27 e dividir por nove. Olha que conta a molezinha. Então, quer dizer que a gente tem nove livros, cada um com 3 centímetros. Isso está na alternativa C, certo? Espero que você tenha entendido essa questão. Não tenha medo de figuras, que elas mais ajudam do que atrapalham a gente. Se você se perder em algum lugar, volta o vídeo, vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Clique em gostei, adicione os vídeos favoritos, compartilhe com seus amigos e vamos ajudar a matemática a crescer. Obrigado e tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma